Segundona começou e nada melhor do que a gente iniciar a semana depois de uma live de uma hora de mãe adolescente com mais um episódio de Gacha Life muito engraçado, criado pelo Dudu Gacha Boy, que eu vou deixar o link aqui na descrição, sobre as histórias de terror de Julia Mine Girl. Que se vocês não assistiram, já tivemos dois episódios, vou deixar aqui o primeiro nos cards, porque pelo que eu estou vendo, tudo aí segue uma sequência lógica, tem uma continuação. Então, se vocês estão gostando e estão se divertindo junto comigo, já deixem aquele like no vídeo, se inscrevam no canal e também me sigam no Instagram para ficarem sempre por dentro das novidades, porque postei em tempo real muito o que aconteceu na nossa vida no final de semana. Então, deixa eu colocar os meus fones de ouvido e vamos ver se a gente vai rir ou se a gente vai ficar com medo. Bora dar o play! Nossa, ainda bem que aqueles monstros foram embora! Ai, sim! Ainda bem, mamis! Eu fiquei com muito medo, mas no final, ufa! Eles foram embora! É, pois é, né? Ah, não! O que foi isso? Ai, meu Deus! Eles voltaram! Essa é a casa mais assombrada de todos os tempos! É sério, mamis! Eles voltaram! Fica aqui, que eu vou tentar chamar o Dudu e o Super Tex! Não! Me leve com você! Se esconda atrás do sofá, rápido! Para de querer deixar a criança sozinha em casa, mulher! Tá bem, tá bem, mãe! Eu estou escondida! Fica aqui até eu voltar! Usa o celular, Cris! Pela madrugada! Ai, meu pai! Gente, já tivemos fantasmas, demônios, o coiso! E agora o que é esse negócio completamente diabólico? O lagarto do mal! Que horror! Ele não me viu! Ah, ufa! E agora, gente? O que é que eu vou fazer? Melhor eu esperar a mamis voltar com os meninos, afinal, eles sabem melhor como acabar com esses monstros! Tá, vou ficar quietinha aqui! Mas, Ju, e se der fome, minha filha? O que você faz? Nossa, achei que os meninos iam estar aqui fora! Mas eles não estão! Onde é que será que eles se meteram? Já sei! Devem estar na barraquinha de churros! Vou lá ver! É agora mesmo! Que fixação por churros, Tex! Hum, dona Clô, seus churros são muito gostosos! Ainda mais depois de espantar os monstros, né? Deve dar uma fome! É verdade, Dudu, e ele com a chinelona na mão! Ah, que bom que vocês gostaram! Voltem sempre, garotos! Até mais! Tchau, meninos! Tchau! Já de barriga cheia... Nossa, come cinco churros de uma vez! Haha! Vai ter caganeira! Nossa Senhora, Tex não gostou nadinha! Estou acostumada a comer cinco churros, tá bom? Tá, tá, calma! Não se irrite! Vai, vamos andando, vamos! E não compraram nenhum churros para as meninas? O que é isso, gente? Pobres coitadas! A dona Clô foi atacada por uma bruxa demônio! Misericórdia! Tudo começou outra vez! Socorro, menino! Socorro! Rápido, Tex! Use seu escudo! Mas, gente, ele tem superpoderes? Como assim? Além da chinela? Agora! Ihhh! Hahaha! Ó, alguma coisa aconteceu! A dona Clô morreu? Como assim? Ele sumiu, deu certo! Mas, mas... Ai, ufa! Dona Clô, acorda! Ela só tinha desmaiado! Meu Deus, o que era aquilo? Eram monstros de outro mundo! Eu falei pra vocês, algum portal se abriu! Misericórdia! Vou embora pra minha casa correndo! A gente só não sabe onde é que está o portal! Nossa, ainda bem que conseguimos fazer o monstro sumir! Sim! Nossa, deu medo! Nossa, se aqui aparecer um monstro... Então, os monstros da casa podem ter voltado! Vamos! Rápido, pra casa! Acho que eles vão se desencontrar com a Cris, gente! Meu pai amado! Ué, ela tá indo pra casa da dona Clô? Oi, dona Clô! Tudo bem? Ah, oi, Cris! Ah, tudo bem! Tudo jóia! A senhora não viu por aí o Dudu e o Tex? Sim, eles me ajudaram com um monstro que queria me pegar! Carvalha-me, Deus! Nossa! Obrigada, dona Clô! Nisso, os meninos estão correndo de volta pra casa do Tex! Falei que ia dar desencontro! Dudu, você acha que a Júlia e a Cris podem estar em perigo? Olha, se aqueles monstros atacaram a dona Clô! Claro que sim! Pode ser que algum deles tenham conseguido entrar aqui na casa! Então, temos que entrar para dar uma boa olhada! E a chinela sumiu, gente! E agora? Sim! Vamos lá! E sigam meus bons! Tá bom, deixa eu pegar a minha chinela! Ahá, disse pra vocês, gente, a chinela mudou de cor? Era de outra cor! O Dudu tá rindo dele! Tem moços por toda parte! Por que você tá rindo da minha cara, garoto? É, tá, você tem razão! Vamos lá! É que é engraçado, né? Ele queira lutar com a chinela, mas virou marca registrada do Tex! Enquanto isso, Júlia ainda está sozinha escondida atrás do sofá! Ela não vai escapar dessa vez! Meu Deus, o que é isso? Ela está pensando! Ela não pode chorar nem falar alto para não ser descoberta, pobre coitada! Dudu chegou junto com o Tex e encontraram o demônio lagarto na casa deles, gente! Papis! Dudu! Aqui! Aqui tô eu! Olha, Tex! É a Ju! Não! Eita, que bicho feio! Pelo amor de Deus! Fica aí, Júlia! Não sai daí! Tá, tá! Não vou sair daqui, não! Tô bem escondidinha! Vamos dar um jeito de tirar esse monstro daqui! Agora mesmo! Vou tacar minha chinela na cara dele! Vai lá, Tex! Taca a chinela! Uuuu! Não deu certo! A chinela grudou na mão! Não saiu, tá com cola! Calma! Deixa comigo que eu resolvo! Ele vai tacar um relógio? Gente! Ele tá fazendo a dancinha sei lá do quê! Viu só? Ele sumiu! Gente, como é que um relógio salvou a vida de todo mundo? Acho que Júlia vai se apaixonar pelo seu salvador! Nossa! Deu certo mesmo! Obrigada! Nossa, Dudu! Depois você me ensina como matar monstros com um relógio? Claro! Ensino sim! E... Ju! Onde que tá a Cris? Ah! Pois é! A Mami! Eu achei que ela tava com vocês! Hã? Com a gente? Ela saiu pra procurar vocês! Ai, meu pai amado! Ela deve estar na rua nos procurando, Dudu! E agora? Verdade! Vamos atrás dela! Está perigoso lá fora! Está perigoso em todos os lugares! Júlia, fique aqui! No caso de ela voltar! Tá! Qualquer coisa eu ligo pra vocês! Que a Cris devia ter feito isso desde o início, né? Vamos, Dudu! Vamos encontrar a Cris! Beleza! Bora lá! Tchau! Meu Deus! Quem é esse? Isso é um demônio novo chamado Braulio, gente! Ele é poderosérrimo! Ei! Pare de maltratar essa menina! Ei! Não se intrometa! Que medo, gente! Ele tá com grelhões! Senão vai acabar sobrando pra você também! Não sei nem como que fala aquilo ali que ele tá segurando! Eita! Agora lascou! Corre, menina Gabriela! Corre! Ela vai tentar distrair ele! Foge! Hã? 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 Ela estava sobre o feitiço dele! Até que se deu conta! Socorro! Volta aqui! Ainda não terminei de te amassar! Mas, gente, o que é isso? Ela virou um pudim pra ser amassado? Como assim? Pudim amassado não morreu, não! Coitadinha da Cris! Sobrou pra ela! Ufa! Acho que consegui despistar aquele monstro feio! Mas não consegui achar o Dudu nenhum Tex! Ou tu levou ele direto pra tua casa, né, mulher? Agora eu preciso saber se a Júlia tá bem! Eita, ferrou! Será que aquele demônio lagarto continua dentro da casa? Ah! Júlia dormiu no sofá, gente! A maior dorminhoca do pedaço! Enquanto o Tex ama comer churros, ela ama dormir! Júlia! 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 A cidade tá cheia de moços e você aí dormindo, menina! Ah, lembra daqueles barulhos que escutamos aqui dentro de casa? Ah, sei! O que é que tem eles? Então, eu descobri! Era um monstro muito feio! Parecia um lagarto, um godicilo horroroso! E ele quase me pegou! Cruzes! Sorte minha que o Dudu e o Papis chegaram bem na hora! E o monstro sumiu! Aff! Misericórdia! E onde é que estão o Dudu e o Tex? Saíram pra te procurar na rua, mãe! Nossa! E agora? A rua tá cheia de monstros! Agora tu liga pra eles, Júlia! Ai, meu Deus! O que foi isso? Você disse que ia usar o celular! Não! Os monstros voltaram! Ela trouxe o Braulio pra dentro de casa! Minha Nossa Senhora! Eles estão dentro da nossa casa de novo! É melhor a gente correr antes que eles nos achem! Vamos se esconder onde, garotas? Embaixo da cama? Dentro do armário? Dentro do forno? Ai, meu Deus! É a tal da bruxa! A bruxa demônio que tava batendo na... Senhora Clô? Memória não me ajuda não, hein? Olha todo mundo na rua correndo desesperado, gente! É noite de Halloween! Os espíritos foram libertos! Nossa, Tex! Olha lá! Que bicho feio! Foi feio mesmo! Nossa, é mesmo! Eles estão por toda a cidade! Tá aparecendo lá o bicho do He-Man! Oh, não! Eles nos viram! Ai! A Brunutella tá entrando em desespero, gente! Não é nem com ela, ela tá chorando! Deixa comigo! Lá vai a chinela! É um, é dois, é três e... Pará! Eita, voltou! Na cabeça dele! Dudu, ele não sumiu! Pra onde foi minha chinela? Tá tipo um bumerangue! Tava na sua testa! Nossa! Desce que eu resolvo com o meu relógio! Queria saber como é que esse relógio mágico dá conta, gente! Eles viraram o que? Feiticeiros da ordem mágica do relógio do tempo de Cronos! A Brun, finalmente, se sentiu salva! Ela estava com muito medo! Tudo bem! Agora você está segura! Ai, obrigada! Tchau! Vou poder voltar para minha casitia! Eles estão salvando a cidade toda! Dudu, eu estou muito preocupada com a Cris! Vamos ligar pra Ju! Repente, a Cris voltou pra casa! Tá bem! Alguém sensato que tá usando o celular, né? Alô, Júlia! Tá tudo bem por aí? Quê? Monstros na casa! De novo! Tá bem! Fiquem onde estão! Nós estamos indo! Agora! O que foi, Tex? Ah, entrou um monstro na nossa casa! Outro! Sim! A Cris e a Júlia fugiram! Elas estão no parquinho! Bora lá! Bora! Ufa! Pelo menos elas abandonaram a casa, né, gente? Fala sério! O celular tem que ser exorcizado de maneira power, ultra power! Júlia morrendo de medo, mami! E os monstros voltaram na nossa casa, né? E agora? E agora? Nossa! Que medo! Que horror! Vamos tentar falar com o Dudu e o Tex! Eles vão nos ajudar! Mas eles já ligaram, garotas? Ah, ó! Tá tocando! Deve ser ele me ligando! Atende! Ah, foi agora que eles conversaram! E ela contou pra ele dos monstros que estavam lá na casa dela e que elas fugiram pro parquinho! Aham! Agora a gente tá conseguindo ver a cena! Por trás da cena! Beleza! Com o celular na testa, né? Mas tudo bem! Júlia, deixa eu te perguntar uma coisa? Por que você fala com o telefone na testa? A pergunta de um milhão de dólares! Ué, mãe? Não é assim que se fala, não? Não, Júlia! Só continuar, tá? Tá engraçado! Eu não acredito! O legarto demônio seguiu elas, gente! Mas o Dudu não tinha acabado com ele com o relógio? Como que isso é possível? Com certeza! Essa história vai ter continuação! E como ela está muito engraçada, é claro que eu vou assistir! E se vocês também quiserem ver a próxima parte, Já sabem o que fazer, né? Deixar o super like no vídeo, se inscrever no canal E acompanharem a todos os nossos vídeos por aqui Hoje eu vou ficando por aqui Um grande beijo Like favorito sempre E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.